Um sítio que tu gostes de ir para te refugiar. A minha quinta em Viana do Castelo, uma aldeia ao pé de Viana do Castelo. Sabes aquelas... lá estão... aquelas flores muito pequeninas, parecem umas margaridas, que normalmente, pelo menos, nascem assim, ao longo do muro da minha quinta, nascem ao pé daqueles regos d'água. Não sei como é que aquilo se chama. São umas florzinhas, parecem umas margaridinhas, assim, muito pequeninas. Há umas amarelas e umas brancas, exatamente. Há umas, às vezes, rosadinhas, mas isso eu já acho que é porque estão ao pé de outras flores, mas sim. Eu tenho dupla nacionalidade neste momento. O meu pai é anglana. Eu digo sempre porque sou meio preta, meio minhota. Mas o meu pai é branco. Era. E o meu pai tinha no bilhete de identidade branco de segunda classe. Ou seja, não se dizia classe, mas era branco de segunda classe, de segunda geração, vá. Mas estava mesmo escrito? Uhum, estava. E eu nasci em 1970, portanto, já sou bastante antiga. A minha mãe, para eu não ter os problemas que o meu pai acabou por ter quando veio para cá estudar, e se ficasse cá a trabalhar, e depois lá também, é como se cá fosse preto e lá fosse branco. Ou seja, estava sempre em terra de ninguém, não é? A minha mãe não quis. Não quis que eu passasse por isso. Estou em Viena de Castelo, mas sou do mundo. Estou na Bélgica, estou em Cambridge, estou em Reading, e viajei muito, quando era manquino, a trabalhar e não só. E sim, e sinto que sou uma cidadã do mundo. Gosto muito de ser portuguesa, metade portuguesa, metade angolana, gosto mais, porque o ser angolano é uma extensão do amor ao meu pai. Mas sou do mundo. O planeta Terra é a minha casa e não admito que não me deixem viver onde eu quiser. Foi a única coisa que eu quis ser na vida, foi a astronauta. E como me diziam desde pequeno, Ai filha, não digas isso, que vergonha, agora a astronauta. Lembras-te porquê o fascínio no espaço? Pelo espaço, pelo infinito, pelo não haver fronteiras, pela imensidão, pelo infinito, pela grandeza. Aliás, a primeira coisa que fiz quando saí de casa dos meus pais foi tirar o curso de paracetismo, porque era o mais próximo que eu podia ter de ir ao espaço. Eu sinto que não tive adolescência. Eu saltei ali essa fase. Como comecei a trabalhar muito cedo, como manequim, a fase da adolescência e eu saltei. Portanto, se calhar foi problemático mais para as pessoas, para a minha família, do que para mim na realidade, porque o nariz empinado e lá vou eu à minha vida. Quando eu comecei a ser manequim, a literatura foi o que me salvou. Porquê? Porque eu não gostava de ser manequim no princípio. Então porquê que foste? Porque me dava independência. E foi atrás dessa independência? Foi atrás dessa independência que eu fui. É sempre atrás da independência que eu fui. Aliás, tu tens uma frase, não sei se será assim, mas será parecida. A independência é que me salvou de outras dependências. De todas elas. Neste caso, fugir da droga que conviveste. Sim, sim. Porquê? Explica-me como é que isso funciona. Eu acho que sou só dependente da minha independência. Se calhar por isso é que eu queria ser astronauta, porque é um sítio onde eu acho que me sentiria completamente livre. É que há por ser bastante dependente dessa minha independência, porque depois me obriga a uma série de escolhas que me condicionam também. Nós nunca somos totalmente livres. Mas felizmente tenho esse traço de personalidade na minha personalidade que me safou ao longo da vida. E no percurso de vida que eu tive nunca me fez ficar dependente de absolutamente nada. Não lido nada bem com limites, não lido nada bem com barreiras, com fronteiras, com imposições, com... Ou seja, obviamente que eu acho que tem que existir leis e barreiras, tal... Regras, sim. Obviamente, sim, para nós podermos viver em sociedade. Mas tudo o que nos partilha demasiado é uma coisa com a qual eu lido muito mal. Na altura em que, enfim, experimentaste droga, porquê é que quiseste escape? O que te apeteceu? Só porque era curiosa. Porque sou muito curiosa. Porque sou muito curiosa. Para o bem ou para o mal. Mesmo as más experiências e as fases em que eu fiz as neiras, quer seja droga, quer seja outra coisa qualquer... Essas fases fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Eu vivo muito bem comigo hoje. E acho que sou uma pessoa melhor por ter passado por essas fases, inclusivamente a fase da droga. Que também não foi assim uma coisa. Nunca injetei nada nas vaias. Calma. Experimentei o que havia para experimentar. E o que me apeteceu experimentar. Mesmo essas coisas fizeram de mim uma melhor pessoa. Porque nunca... Não sinto que me tenha nunca corrompido. Nunca me traí. Nunca fiz mal a ninguém. Essas coisas nunca me fiz... Nunca estiveram... Nunca foram mais importantes do que a minha integridade. Eu acho que a moda é responsável por muita coisa. Não acho que seja culpada de coisas que a acusam. A moda para mim é o reflexo do que se passa no resto da sociedade. Beleza e a coerência entre forma e conteúdo. E infelizmente esta definição não é minha. É do Ibsen. Mas pronto. Gostava muito de saber... Mas poderia ser tua. Sim. Eu não conseguiria verbalizar tão bem em tão poucas palavras. Mas beleza é a forma e conteúdo. E é a coerência entre a forma e o conteúdo. Que faz com que as pessoas sejam bonitas ou não. Eu acho que aí a moda é muito responsável. Por essa imagem que as mulheres e os homens. Não são só as mulheres. As mulheres e os homens têm deles próprios. Senti mais preconceito por ter sido manequim. Em que aspecto? No sentido em que ou és a dar uma boa de serviço ou tens dois dedos de testa. Agora teres as duas coisas baralha um bocado. E senti mais preconceito. E ainda sinto hoje em dia. Aliás, cada papel que me dão em televisão, a minha personagem tem no seu perfil ex-manequim. Eu, no princípio, não aceitava. Depois, à medida que fui estudante de teatro, etc. Comecei a achar que conseguia dar a volta aos papéis. Mas, relativamente a não ter filhos, sinto às vezes as pessoas a olharem-me de lado. Mas eu também não me dou grande oportunidade a que me digam nada. O que é que pensas das mulheres que afirmam não ser feministas? Epá... Eu já não digo dos homens, mas das mulheres. Sejam homens... As mulheres, eu acho que... Da mesma maneira que eu tenho um grande respeito pelo ser humano, também me sinto muito frustrada, às vezes, com o ser humano. A maior parte do ser humano, desde pequenino, que não questiona nada. E, na educação deles, se tiverem educado essas pessoas a não ser feministas, e a ser machistas, imagina, essas pessoas não questionam e são aquilo que lhes ensinaram a ser, ou que lhes quiseram que eles fossem. As pessoas odeiam-se porque são de religiões diferentes. Odeiam-se porque têm clubes de futebol diferentes. Para mim, o grande problema é o ser humano não se questionar. Tudo se deve questionar, para nós depois formarmos a nossa opinião e para nós nos tornarmos num ser humano indivíduo e individual dos outros, e com as nossas opiniões, e capazes e corajosos, se assim quiser chamar, de lutar e de dar voz por aquelas coisas que nós achamos importantes. Para mim é... as minhas causas humanitárias eu não as faço por ser boazinha. Eu não sou de todo uma pessoa boazinha. De todo. Eu faço porque são... porque tenho que fazer. É a tua verdade? É a minha verdade. Tenho que fazer. Tenho mais que fazer isso e gastar o meu tempo nisso do que a cozinhar. Tu que és uma pessoa atenta, o que é que achas que é mais urgente neste caminho do feminismo na nossa sociedade? O que é que ainda te choca muito? O que é que vejo no dia-a-dia que não pode continuar a acontecer? Qualquer tipo de superjugação. E seja ela perto da minha casa ou longe. Acho inaceitável, mesmo respeitando as religiões, os crentes das religiões, não as religiões em si, por essas não tenho respeito. Tenho pelos crentes. Acho inaceitável que no século XXI haja religiões que veem a mulher como um ser inferior, que a oprimem, que a tapam. Acho inadmissível que exista a violência doméstica, embora ela exista nos dois sentidos. Houve uma fase em que eu trabalhei com a Amnistia Internacional exatamente no problema da violência doméstica. E os números ao contrário, ou seja, de mulheres para o homem, estão a crescer. Mas, obviamente, que o homem ser o violentador e a mulher a vítima é um número muito maior. E isso, para mim, são coisas inadmissíveis. Como é que tens visto esta situação dos refugiados? Do que tens lido, das opiniões... Por que eu vou falar sobre isso? Mais uma vez... Eu acho que as pessoas, se são ignorantes, deviam ficar caladas. Se não o são, deviam ser humanos. E dizem tantos disparates relativamente a estas pessoas. Obviamente, não estou a dizer que todas elas são maravilhosas. Há boas e mais pessoas, mas em todo o lado, e com certeza no meio destes milhares que vêm, não são só boas pessoas. Mas eu condeno-me mais, e condeno-me mesmo, as pessoas que estão aqui no sofazinho da Europa e que dizem as maiores barbaridades por ignorância. Eu gostava... não gostava, mas digo... Elas que se posessem no lugar destas pessoas, com a morte ao virar da esquina. E eu não digo isto por ser retornada ou porque os meus pais também... Eu digo isto por... Mais importante do que a porcaria da economia são as pessoas. E é nisso... e essa deveria ser sempre, em todas as situações, a prioridade. E eu acho que o ser humano tem que estar sempre primeiro. Eu quero lá saber que no meio daqueles homens venha um bombista. Porque vêm milhares que não são. E na realidade, vamos pensar um bocadinho... O Estado Islâmico, quem quer que seja, tem imenso dinheiro para pôr cá pessoas de maneira que ninguém dê por ela. Quando eles quiserem. Quando eles quiserem. E já cá estão. E muitos deles são portugueses. E nasceram em Portugal. E por qualquer razão, o radicalizarem se fez sentido. E é com isso que nós temos que nos preocupar. E acho que nós fazemos todos. Nós, comunidade... Eu acredito que haja indivíduos que façam a sua parte. Mas nós, comunidade, fazemos muito pouco por eles. Eu faço o que posso enquanto indivíduo, mas é muito pouco. Isto faz-te perder a esperança na humanidade. Sim. Que futuro para nós? O que vocês deixarem. Não sei. Mexe muito contigo este assunto. Uhum. O que é que gostavas de fazer que até hoje não te foi permitido? Sofia. Uhum. O que é que gostaram do que é que você fez? Que pensá-te ver? Que pensá-te ver? Porque ahá. Que pensá-te ver? Que pensá-te ver? Você tem que esperar um pouco. Como a vida é uma espécie de viver? por quem me apaixonou. Gostavas de adotar. E não te foi permitido. Por questões legais. Por questões legais. E outras coisas que se metem sempre pelo caminho. Que chatice de entrevista é esta porra! Ac风iscai. Acathlon fizemos a fazer alguma coisa. Para chegar aqui. Uma lógica bonita é também. E também o piano pode ser econôm painting. Coloquemothos no solo tos! Cone狂, Conexu, e. E assim uma porra! Com essa hara de fazer alguma coisa oculta emokuane um uso. Obrigado.